Bom dia galera, bom dia, é um prazer enorme estar conversando com vocês Tudo bem com vocês aí? Comigo tá ótimo, graças a Deus, tá tudo bem Aqui da Suíça já é 10 pra meio dia da manhã de quarta-feira, né? Quarta-feira dia 13, nossa, como passou rápido esse meio Dia 13 de junho de 2016, estamos aqui na cidade de Lausanne na Suíça Galera, às vezes vocês perguntam, poxa, e esses vídeos por quê? Por que você fez? Eu gosto de fazer vídeo E quando eu recebo uma mensagem dessa aqui, um e meio Tá aqui ó, não vai dar de ver muito direito Vamos esperar ver se foca um pouquinho aqui Deixa eu apagar essa luz aqui Muito claro, né? Deixa eu dar uma escurecidinha aqui Vamos ver se consegue focar um pouco aqui Não, não dá, tá muito difícil Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar o reflexo aqui Vai tá meio de ponta cabeça aí, mas é um e-mail Eu vou ler pra vocês Isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso, viu? Jair, boa noite Já faz tempo que eu queria agradecer, mas faltou tempo Essa luz deixa amarela, rapaz, cor de peido Sim Ah, deixa assim mesmo essa bosta Jair, faz tempo que eu queria agradecer, mas faltou tempo Primeiramente, deixa eu me apresentar Eu sou Maurício, Maurício Araújo Fui funcionário da empresa Protege Aquela empresa de segurança, de carro forte, né? Transporte de valores Há 15 anos Durante esse tempo, exerci apenas cargos administrativos Superior de processo, coordenador operacional Planejamento estratégico Análise de risco E por último, eu era auditor financeiro da empresa Onde percorri 57 filiais do norte a sul do país Sempre tive minha cabeça a vontade de investir E abrir uma empresa de transporte de carga Então me organizei durante 7 anos Olha, veja bem, ele se organizou, hein? Fez um estudo profundo e se organizou Durante 7 anos Para que antes de completar 40 anos Eu tivesse a minha própria empresa Bom, em março Abri a minha empresa Integrar transporte e logística Limitada Após todo o processo burocrático Que em nosso país precisa passar a abrir uma empresa E os altos custos e impostos Iniciei essa atividade adquirindo Veículos E já Com contrato de agregado Garantindo assim um faturamento inicial Logo de imediato Porém Cada caminhão Que eu comprei Eu iniciei na prática da implantação E execução de serviço Durante 15 dias Após o serviço O serviço rota Atendimento aos clientes Análise Atendimento ao cliente Analisar Deixa eu voltar aqui Que eu já comi uma vírgula Prática Implantação E execução de serviço Durante 15 dias Após Aprender O serviço De rota Atendimento aos clientes Analisar E melhorar A força de fazer Seja Em menor tempo Menor custo E menor segurança É o que eu falo sempre lá Do serviço de roteirização Da CRC Que é o meu patrocinador Ele utilizou praticamente Esse mesmo método Estou com 5 caminhões Estou com agregado Agora comprei 2 truques Que devo iniciar as atividades Dentro de 10 dias Bom O relato acima Foi apenas para lhe dizer Que você fez parte Do meu aprendizado Da sua troca de experiência Que sempre proporcionou Em seu canal Você vê que legal né Olha Cheguei a me arrepiar Que bacana De ajudar alguém Os seus relatos diários Contribuíram muito Para que as coisas Operacionalmente Desse certo Uma dessas coisas Mais importantes Do que Você sempre Reforça No vídeo É a prudência E a responsabilidade E o profissionalismo Do motorista Acima de tudo Que está conduzindo O veículo Sempre citei isso né Sempre fui Fui um burocrata Mas posso te dizer Que nunca fui Tão feliz Como estou Em poder dirigir Entregar Atender os clientes Sei que A vida é dura E a vida Estrada é difícil Mas Posso te dizer Que mentalmente Já que Mentalmente Para quem Já está Já tem Mil e duzentos Funcionários Olha Já está com Mil e duzentos Funcionários Direto Sobre minha gestão E que estou Eu estou Rejuvenescendo Ele vai estar Tão feliz Que está Rejuvenescendo A cada dia Fui terça Feira Passada Buscar um caminhão Volvo Em São Paulo E fiz Exatamente O que você Sempre ensinou Vim tranquilo Piloto automático Usando freio motor Sempre E cheguei em casa Com a maior segurança E tranquilidade Um exemplo A serra entre Curitiba e Joinville Não usei nem freio Não usei nem freio Só o freio motor E nem o acelerador Desceu tranquilo Como eu sempre falo Para vocês A serra Você tem que começar A descer devagar E terminar devagar Não deixa para começar A descer a serra Devagar No meio dela Que daí vai ser tarde demais Vai por mim E por muitos Motoristas experientes Não usei o freio E nem o acelerador Deixa só no freio motor Marchazinha pesada Devagarinho Deixa os outros Vão embora Deixa os outros Vão embora Passarinho que acompanha Morcego Meu amigo Amanhece cabeça para baixo Deixa eu embora A diferença é insignificante Dois Três minutos Cinco minutos Que seja O cara que desce De ponta cabeça Não acera Vai embora Tchau Desde que embata em mim Encosta em mim Vai embora Não usei o freio E nem o acelerador Nenhuma das vezes E depois Andei 440 quilômetros Entre Florianópolis E Porto Alegre Usei apenas Três vezes o freio E nenhuma vez O acelerador E nenhuma vez O acelerador Ele não acelerou Para descer incerto Essas coisas Estava com o caminhão vazio Óbvio É Um caminhão Volvo VM270 2013 Cambio manual Carroceria Carroceria Guarda baixa E fiz uma média De 8.5 Por litro É aquela ali Dá para fazer bem Viu Aquela rodovia ali Se não pegar trânsito É bom Mas está ótimo Está ótimo a média Está acima da média Saí de São Bernardo do Campo Odômetro marcando 96,783 Cheguei em Guaíba Rio Grande do Sul Com odômetro 98,100 Abasteci Para ver a média Real Foi Abastecido 150 litros De São Bernardo São Bernardo São Bernardo Do Campo Dos Campos São Bernardo Do Campo São Bernardo dos Campos São Paulo Grande ABC Até Guaíba 155 litros Sendo que eu nunca havia Dirigido um caminhão Nunca dirijo um caminhão Na vida dele Nunca Apenas caminhão leve Coisinha Pequenininha Caminhonetinha E nunca um truque Estou dividindo isso com você Pois Esse resultado É fruto do seu trabalho Muito obrigado Meu amigo Muito obrigado Fico Leslongeado É fruto do seu trabalho E da sua dedicação A passar seu conhecimento Obrigado Obrigado Sigo aqui na luta Para que meu sonho Se realize Para que meu sonho Se realize E sempre Lhe acompanhando Desejou muita sorte Deu aqui o número Do O facebook dele Que é www.facebook.mauricioaraújo.3707 O O da empresa dele Que ela montou www.integrartransportes Tudo junto Minúsculo .com.br Vou deixar Vou deixar Embaixo No link Para vocês Darem uma fuçada Deixou aqui Comercial Porto Alegre Deixou o telefone dele Maurício Brasil De Araújo Integrar Transporte Cara Fico muito feliz Agradeço De coração Espero Espero que Outras pessoas Pensem da mesma Forma Que você Desejo Muita sorte Porque pelo que eu vi Você já Abriu o caminho Agora é só Manter o foco Não deixar nunca Subir para a cabeça Não perder Humildade E não perder O medo Do caminhão Manter sempre Com respeito Tomar sempre Cuidado Trabalhar dentro De uma linha Programada De horário Para você poder Ter descanso Para o seu caminhão Ser jodiado Não forçar demais O caminhão Nunca exigir o máximo Tudo do caminhão Seja ele qual for Um novo Um velho Sempre ande Com folga Deixe o caminhão Ter folga Não trabalhe com o caminhão No extremo Não encerra Essas coisas Deixe o caminhão Trabalhar livre Tranquilo Que o caminhão Tenha folga Você vai ter Muito Muitos caminhões ainda Espero conhecê-lo Pessoalmente E desejo muita sorte Isso aí Um exemplo de vida Galera Para vocês verem Que às vezes Tem muita gente Que critica Meus vídeos Fala uma coisa Fala outra E Às vezes Quem realmente Precisa E necessita Sabe ver E tirar bom proveito De um vídeo No Youtube Para quem Só quer bagunça Folga Ou desgraça Ou catástrofe Ou palhaçada Coisa Não vai achar Nada de interessante Em nenhum tipo de vídeo Mas às vezes Uma palavra Que eu falo Um vídeo Ou duas Às vezes Pode mudar A vida da pessoa Pode ajudar muito Como ajudou Do Maurício Então Se você tem foco Foca naquilo E Foca nos objetivos E tire Tudo que você Achar de bom Nos vídeos Tem muito vídeo Tem mais de 3 mil vídeos De todo tipo de assunto Experiência vivida Por mim Experiência de estrada Experiência real Não é coisa de internet Não é coisa de computador Não é coisa lida Coisas que eu vivi No meu dia a dia O que eu falo O que eu falei Foi coisas que eu vi Nem tudo que eu falei Que é certo Que é correto Às vezes São coisas Ideias minhas Não pode ser Levado Em consideração Tudo Porque cada um Tem um Pensa de uma forma Dirige de uma forma Outro dirige de outra forma Um que pensa De um jeito Mas eu passei E passo A experiência minha Vivida minha Por mim O que outras pessoas fazem São eles O que eu faço Sou eu Então Às vezes Erro Muito Muito erro Muito erro Porque Quem não erra Nunca vai aprender Beleza Um abraço galera Só que Caminhão Procure não errar Porque Em determinadas situações O caminhão É que nem Que nem uma bomba Você só pode errar Uma vez Depois não tem como Errar de novo não Galera Valeu Maurício Um abração Tudo bom Fiquei muito feliz De receber teu e-mail E de poder De alguma forma Contribuir Para esse seu progresso Seu futuro E desejo muita sorte Logo logo Você vai estar aí Com umas carretonas Muito doida Quem sabe Um dia A gente conhece Pessoalmente Dia que eu for pro sul Sair aqui da Suíça E te conhecer Um abraço meu querido Vai pagar uma costela Para mim ainda Não pense que vai ficar De graça Esse vídeo Valeu meu querido Vai com Deus Proteção divina Para a empresa Está abençoado Em nome de Deus Vai lá galera Um abraço